E aí, criançada? Fala oi, Conradinho. Oi, Conradinho. Estamos hoje aqui na Pinacoteca, que fica próximo à Estação da Luz. A gente veio dar uma olhada no acervo, ver a exposição das obras da Varejão também. Vamos mostrando aos pouquinhos mais um episódio do Fora de Casa. Manda um joia! Manda um joia! Correio de tétano. Versão brasileira Herbert Richards. Coitadinho. Napoleão, barriga de grade. Eita, tem óculos. Meu p*** de óculos. Isso aqui, ele foi pulando a cama elástica, fez um furinho. Isso aqui é pra criança, né, Conrad? Nossa, madeira, nunca vi. É coisa que não existe mais. Ó, soquete de porcelana. Você bota uma lâmpada aqui. Pneu. Cansou? Eu faço parte de uma obra de um artista muito conceituada. O objetivo da obra é mostrar a passagem do tempo. E aí eu sento lá e vejo a vida passar. Música Música Isso aqui ele participou do desafio das 100 camadas. 100 camadas? Você não lembra disso? Não. No Youtube. 100 camadas? Meu c*** usa os camaradas. Ah, foi fraco. Esse aqui eu chamo de xeracão xeracão. Olha esse, os cabelos saindo da terra, do carvão. Olha esse! Esse ficou da bairro. Eu gostei. Porque me dá aquele sentimento de asco. Baquimem, quadradão, que comeu a sua família. Epa, antes de a gente continuar com o nosso passeio, não se esqueçam de deixar aquela curtida e se inscrever no canal caso vocês não são inscritos ainda e querem continuar acompanhando a nossa série Fora da Toca. Lá na Pinacoteca, além dos textos que a gente encontra nas paredes, tem também os QR Codes, pra gente acessar e ler um pouco mais a respeito das obras ou aumentar o nosso repertório de determinados temas. E o bacana é que faz a gente refletir também a respeito do que é arte, pra quem que é a arte. A arte não é só pra quem é requintado e fino. A arte deve ser uma linguagem pro povo, deve ser algo acessível, não só pra estudiosos ou críticos de plantão. Nossa, eu vou tirar foto com a lei dos meus filhos. E essa é a metalinguagem. O que? Isso não é metalinguagem. Ah, então é metalinguagem. É metalinguagem, o cara tá pegando tinta do negócio que pinta pra fazer um retrato num negócio, entendeu? E quando fica no ciclo. Você sabe, hein? Eu sou metalinguístico. Esse aqui também, ó. Viu? Essa é uma metalinguagem. Essa é uma metalinguagem. Olha lá teu pai. Teu pai, ó. Careca ali. Cara de beijo. Como a gente falou no começo do vídeo, o que nos chamou a atenção pra essa visita foi a exposição de Adriana Varejão, que estará disponível até o dia 1º de agosto de 2022. Em Adriana Varejão, Suturas Fissuras Ruínas, apreciamos um conjunto de mais de 60 obras da artista plástica, dentre elas seus pratos, azulejos, as saunas, o projeto Povo e a Pesquisa sobre Tons de Pele. Essa exposição temporária tem um total de sete salas na Pinacoteca e as obras que estão lá reunidas são desde 1985 até 2022. Questões que a gente vê popularmente serem levantadas nessa última década, né, a respeito das relações etnico-raciais, questões de gênero. Ela já tratava em suas obras lá na década de 80, 90, enfim, como esse projeto Povo que eu mencionei, que parte de uma pesquisa que ela fez a respeito do censo, né, do IBGE, em que as pessoas, quando perguntadas sobre as suas cores de pele, definiam de diversas formas. Quando ela procurava uma tinta cor de pele, ela só encontrava aquela rosa, aquela bege. E aí ela resolveu fazer suas próprias misturas de tinta, suas próprias bisnagas, e nomeou com as mesmas definições dessa pesquisa do censo. Eu achei incrível. Além disso, faz a gente refletir a respeito do nosso país, das nossas origens, de todo o sofrimento que determinados povos, especialmente os povos originários, os povos pretos, têm carregado ao longo dos séculos para construir essa nação para o povo branco. Tem aquelas que são muito viscerais, inclusive a releitura do Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo. Eu confesso que chegou um momento que eu comecei a ficar meio tonta, mas faz parte, né? A arte é isso também, é mexer com os sentimentos, com as nossas emoções. E aí Conrado, qual que você mais gostou da varejão? Da sauna. Da sauna? Eu gostei muito dos anjos e da mãe d'água, achei muito bonito. Tem umas que eu não tava aguentando, mas que tava me virando estômago, mas acho que é essa, acho que é essa a intencionalidade dela, né? Que fraquinha, tá faltando o Dutch Metal. Olha como eu queria estar com as minhas amigas, com a tetona de fora, se divertindo na privada. Depois a gente desce. Eu acho que lá em cima é um acervo que é permanente, sabe? Que tem tarsila. Ah tá, olha lá. A gente tava aqui, ó. Aqui são as exposições temporárias. Não. Ah, mas ali também tem as exposições temporárias. Ah tá, não sabia. Então vamos lá. Tem que conhecer o meu amigo. Esse é meu amigo. Qual o nome dele? Meu amigo José. O que que ele merece? Um copo de café. De onde que ele veio? Você não sabe fazer brincadeira com esse meu amigo. Essa não. Te apresenta o meu amigo. Vai perguntar. Te apresenta o meu amigo. Não. Você sabe. Não sei. Te apresenta o meu amigo. Aí você fala, de onde que ele veio? De onde que ele veio? De trás do carro. O que que ele merece? Um copo de catarro. É assim que você brinca e já te apresenta o meu amigo. Ah, entendi. Te apresenta o meu amigo. Esqueci. De onde que ele veio? De onde que ele veio? De lá da Barra Funda. Que ele merece? Meu p*** é sua bunda. Meu Deus. Estamos num lugar de gente requintada e fina. Que pintura. Tô vendo. Vai peraí. Por que que a gente não entrou no lugar que a gente falou que ia entrar? Tô vendo. O que que é isso aqui com o Lauro? Esse aqui é o pinguinho. Esse aqui é o que, Conrado? Um tubarão. Martelo. Esse é um bicho bundudo fazendo. Aqui ó, é um pato. Um nadando na água. É um pato. Isso aqui é um barquinho. É um patinho. Gostei muito. Gostei muito. Tarsila que é ao vivaço. Olha só o degradê. Tá meio craqueladinho já. Tá meio craqueladinho. Aham. Mas em outro idioma. Mas em outro idioma, mas em outro idioma, mas em outro idioma. Mas em outro idioma, mas em outro idioma, mas em outro idioma. Tem um homem de boa, a porta. Calma, não vai quebrar a porta. Por se encherendo ou chata? Olha você! Olha o teu pai! Escola dos indígenas Ah, para as pessoas com deficiência Visual As pessoas cegas Vamos até cá Tem homens humanos, meu Deus Que medo Só estou aqui para eles E eu vou conversar Que mesmo na época em que eu fazia Faculdade, que estudava história da arte Enfim Eu me sentia intimidada De estar nesses espaços De ocupar esses espaços Porque eu pensava que não era um espaço Para mim, que eu não ia entender Mas a gente não precisa necessariamente Estudar artes História da arte Decorar determinados conceitos Ou bordões para admirar a arte Uou Cenas maraudos Se a gente pular ele vai mais rápido Nos três, hein? Um, dois... Não, 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 não Não, 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 não gosto Olha que bonito Olha que bonito Dá para ver várias coisas daqui Dá para ver o homem sem cabeça Em cima da pilastra Alguma fase de tom behind Uiuuuu Uiuuuu Pô, está escurecendo Nem foi tão... Mas ainda bem que é aqui na frente Já escureceu? Gostou do passeio com o Ratinho? Achei top Achei top também Eu acho que a gente deveria ter vindo um pouco mais cedo E dava para aproveitar até mais A gente veio no horário que estava para vir É, foi Mas se vierem passear aqui Acho que é legal ficar umas três horas Para apreciar tudo Mais de duas pelo menos Mais de duas Uma c**** demais E fiquei impactada pelo da Adriana Varejão Que pariu Fala para deixar os comentários Deixa os comentários No vídeo Tchau Tchau